Bom dia, aqui é Nelson Almeida, que está falando com vocês, todo mundo já me conhece. Vim aqui, nesse lugar aqui muito importante, como vocês estão vendo, onde vai acontecer amanhã um evento sobre a venda, coisa relacionada à CEDAI. Então não estou aqui para falar mal de ninguém, só estou mostrando os nossos amigos aí que estão assistindo, para vocês lembrarem bem desse lugar aqui, chama-se Ematé Rio, está vendo aqui, Ematé Rio, é o seguinte, as pesquisas que eu estava fazendo, sobre as outras cidades que foram privatizadas, não sei por quem, diz que o serviço é de péssima qualidade. Nós já pagamos uma fortuna, infelizmente nosso lugar aqui sempre teve uma, como se diz, não teve emprego, a única coisa que tem aí é o poder público, mesmo assim são para poucos, não cabe todo mundo. E as outras cidades que privatizaram a CEDAI, o povo está sofrendo. Então eu vim aqui, cada um pensa do jeito que quiser, cada um tem livre arbítrio para pensar o que quiser, fazer o que quiser da vida, mas eu só vim aqui para mostrar onde vai acontecer, né? Se o povo não tomar ciência, é aqui que vai ser a guilhotina, é nesse prédio que vai ter esse evento para o pessoal vir e o pessoal tem que tomar, como se diz, gente? chegar junto para poder saber o que está acontecendo e nas sessões na Câmara Municipal, ver o que está acontecendo, eu trabalhei lá seis anos, a corda arrebenta e ninguém sabe e a corda vai arrebentar aqui amanhã. Porque teve um ditado, uma pessoa que eu sempre admirei e depois fiquei horrorizada, que ela falou comigo que até no inferno tem boas intenções, então a boa intenção vai acontecer se você não virem aqui amanhã, cada um tem o seu jeito de pensar, uns quer que privatiza, outros não querem, então eu estou falando que eu rodo muito, não adianto, tem quase mil séculos, não vim aqui para falar mal de ninguém, eu tenho muita coisa para fazer e não tenho uma só profissão não, tenho várias profissões, entendeu? para me poder agir, então eu não vim aqui para falar mal de ninguém, nem de A nem de B, eu estou fazendo o meu papel como repórter para que vocês, amigo italvense, venham amanhã aqui na Imaté Rio para vocês tomarem a decisão. Então, pelo que eu estou sabendo, a coisa não está boa, se com o governo do estado está difícil, não vou citar nome de ninguém aqui, mas tem funcionários que se dobram aí, trabalhando aqui, nessas ruas de Italva, para poder atender a população italvense. Então nós que moramos aqui em Italva, eu estou aqui porque sou italvense, vou falando mal de ninguém, teve uma época que aconteceu uma sessão na Câmara Municipal, cujo eu trabalhava lá, iam fazer o mesmo processo, pois os senhores excelentíssimos vereadores, não aceitaram a proposta do outro governo. Vamos ver agora se vai aceitar desse governo agora, aí eu quero que você venha cá, eu se Deus quiser amanhã estou aqui. Ematé Rio, esse lugar lindo, que pode dar um grande, se vocês virem aqui, vai dar um grande passo, entendeu? Porque a conta está vindo alta e os outros lugares que foram privatizados, segundo informação, não sei quem é dono, não me interessa, não quero saber quem é o empresário, sendo que o serviço não é bem prestado e a conta vem lá em cima, entendeu? Então, convido vocês amanhã às três horas da tarde, aqui na Imaté Rio de Italva. Um forte abraço, entendeu? Fiquem todos com Deus e pense bem, na hora do voto e na hora de decidir as coisas, somos nós que decidimos, depois que decidir, que nós decidimos para os outros decidirem por nós, já era. Não tenha ninguém a correr, não existe ninguém para você correr, entendeu? Vai ter que esperar aquela boa vontade, entendeu? E quando você vê alguém transitando na rua, entendeu? Então, por isso que eu falo, vão privatizar para que o serviço fique bom. Mas ficam de alerta. Deus me perdoe de falar esse nome de novo. Uma pessoa falou que admirava, uma pessoa que nós demos um poder a ela aí. Falou comigo que até no inferno tem boas intenções. Tô falando aqui, é Nelson Almeida, nascido e criado em Italva, conheço essa região desde criança, então sabe qual é a minha conduta. Entendeu? Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus e espero que vocês venham, possam vir amanhã. Muitas pessoas trabalham, o horário fica difícil, mas assiste para a live, que eu vou fazer a live. Vou pedir autorização, imprensa pode fazer, entendeu? Outra coisa, eu vi pelas redes sociais, não sei se foi por ciúnculo ou na atividade, todo mundo, eu não sei qual cidade, aqui para cima. Ninguém está gostando. Teve uns, assim, o início de discussão, umas coisas que os poderosos, os poderosos estão querendo rebentar o povo e já estão nos rebentando já. Entendeu? Já estão arrebentando. Isso aí não adianta. É o governo federal, o governo estadual, entendeu? Tá nem aí. Aí depois vem o tapinha, vem aquele saquinho de cimento, aqueles duzentos reais, aí fica tudo certo. Ah, outra coisa, quem mora no Alto da Boa Vista, Segundo informações, eu não moro lá, vai ter que pagar a água se privatizar, privatizar isso aí. Esgoto, privatizar. Isso é interesse de quem? Que quem manda na nossa casa somos nós. Ninguém tem o direito de vir aqui na nossa casa e querer oferecer. Eles são muito bonzinhos, não são? Olha, eu aprendi uma coisa, infelizmente, não acreditar nos poderosos. Um abraço, fiquem com Deus e amanhã espero vocês aqui. Ou acesse o Facebook TV Net Italva Net Italva. Sabe que trabalhador não tem dinheiro pra nada, mas eu vou comprar internet, vou colocar nos meus aparelhos, vou fazer esse som que tá aí, que vocês estão ouvindo com alto, bom som, qualidade de som e vou transmitir pra você. E tomara que não aconteça igual aconteceu, acho que foi essa semana, se foi ontem, 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 e mandaram aviso pra Itálva e Cardoso Moreira, a pessoa que tava gravando. Não vou falar mais que hoje é tudo processo, né, tudo processo, tem que provar. Não me liga não, eu tenho tempo, eu tenho tempo, mas tem sabedoria também pra poder conversar. É quem tá falando aqui é macho. Sempre falei. Quem tá falando aqui é macho. Meu nome é Nelson Almeida, site Notícias Imprensas de Plantão. Fiquem todos com Deus.